Eu sou o Flávio Gino porque ele merece lutar pela reeleição dele por muitas razões. Foi um governador que foi a luta do presidente da república como Lula, como Dilma, não se escondeu. Lutou pelas razões sociais desses nossos presidentes e hoje podemos dizer que ele está com razão. E eu quero dizer ainda mais que ele é merecedor da sua reeleição por muitas razões e o apoio do Estado do Maranhão. Entre elas a educação com a introdução do IEMA que vem adicionar a educação do Estado do Maranhão em termos da melhoria das escolas dignas, das escolas integrais, do apoio à agricultura familiar e demais outras conquistas realizadas no nosso Estado. Ele é merecedor, merece voltar a ser governador do Estado do Maranhão. Parabéns, carozinho!